Lá, 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 fica batido pra próxima fase Lá, 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 lá Tá acertando banco 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8, 9, 9, 10 Aí, te bota aqui na rinha Se você mastigar perfet, tua boca vira uma piscina de bolinha Tem uma pensão, não há criatura, seu bem se vai testando, não deu pra ter bem ser manicure Porra, já não vou te gostar, tá virando silêncio chegando a rima de só pra gostar Aí, nego drama, não é improvisada, você pretinho desse jeito tá em bolsa a gruta, a bunda raspada Aí, você é um progredita, cuidado, nego drama aí, quem capina aqui tá esperando a visita Então vamos gastar pra lá pro mundo, vira isso no freestyle agora, mano, você não vai passar da chuva Aí, na moral, pra você a roda eu não peço, por isso que agora eu não me dispesso Aí, o freestyle agora sai em fogo, tá branco aqui por que, você tava brincando lá de gesso Aí, mamãe, no gesso esse tronco, agora nego drama que vai sair junto a manco Tem uma pensão na televisão, a manco, a manco esse, Mariana participaria, é panco, é panco Aí, eu vou te gostar, tá virando muito louco, o pau rapaz, eu improvisava lá Eu abandono ali a porta, rapaz, eu tô me fendo, você correu pra que o país tudo que eu tô me fendo Aí, na moral, eu disse, não é do jeito homem, você fica me banhando, guerra de espaldinha aqui, o MCG, porra Eu nem entendo, tá virando muito louco no freestyle e eu chego, eu sempre anda Aí, na moral, seu zé mané, por ele, vem tão doido, mas aí, você mergulhou no meu café Pra tu poder pro dentro tá tranquilo, eu vou drama esse é meu papo, eu lá eu chego e assimilo Eu assimilo a diferença que eu não apanho, eu assimilo, diferente de você, meu grupo, eu não ganho Aí, na moral, você pega de uma net pratinha pra caralho, tá sem camisa, tá sem borar Marvulho é muito louco, não improvisado, melhor você botar uma blusa pra tu não ficar resfriado Marvulho é muito louco, não improvisado, eu escrevo seu pau Você falou pra minha mãe, que eu amava o meu suspiro, quando tua mãe nasceu só meio Eu tivesse que fazer tranquilo, que o lugar não me entendo, me impor, eu te abri em cima da batida Marvulho é muito saudável, eu te abri, que eu te abri, que eu tinha abri e arrastei pra vocês lá, me pegando fio Tu vai lutar, mas eu tenho nada uma rispó, que ela pra pegando eu não via, que o vencer a angômenza Sabe porquê? Não me herói, eu te abri, eu te abri, eu te abri, eu to brado é mais feio que de carro, fazendo careta, minha mãe pode tocar, pode chorar, pode chorar. Se liga, meu parceiro, se liga no meu papo, pelo menos eu não chego aí no colmo, viado. E o que você põe na canta dele? Calma aí, calma aí, calma aí. Não, 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 acabou batalha já. MC FAEL, MC Nego Grama, para o que gostou da rime do freestyle e do MC FAEL, para o que gostou da rime do freestyle e do MC Nego Grama.